Eu vi o Liminha, o Liminha ele, ele, às vezes dá vontade, né? O Liminha ele postou aí o, o, o fundador da HLTV.org, tá impressionado, né? Com os nossos números, né, Liminha? É, é, responde ali, pô. Então, mas sabe o que é interessante, velho? É que eu não, né? Mas é, é o rolê assim, pô, como que isso acontece? Uma coisa eu sei, Liminha, dando entrevista pro HLTV.org é que não foi, né? Aí, o maior site de Counter-Strike do planeta nunca fez uma entrevista com a gente como streamer, velho. Ah, eu fiquei, o DT foi lá e deu uma tochada nessa aí, hein? Então, velho, dando entrevista pro site que ele criou é que não foi que a gente se tornou aí a maior stream de CS do mundo, né? Forte. Forte, né, velho? Isso não é mágoa, velho. Isso é uma realidade, porque se fosse qualquer outro, de qualquer outra região, seria carimbado lá toda hora, velho. Por isso que eles nunca vão entender, velho. Mas um abraço, né? Um abraço.